Vou entrar o joelho aqui, agora ó, eu vou dar o passo pro lado, vou abaixar, preste atenção, eu tô aqui, eu não tô em cima dele, aqui ele me joga, aqui ó, ele não me joga, mas já é mais difícil. Chegar aqui ó, é muito importante, aí eu vou com a mão na gola, dependendo de como você passa a guarda, você pode abaixar a cabeça, né, ou aqui mesmo, ó, escorregar. Agora, o meu cotovelo que tá lá, vai ajudar a minha perna a levar o quadril dele, ó, vou voltar, ó. Tchau.